Se você quiser entender, então deixa eu te explicar Rua de concreto, sangue nobre, água do mar Lendo meu empala, pode acreditar Dinheiro na mão, brisa no olhar Tem problema pra trazer? Tem Tem problema pra buscar? Vai Tem problema pra poder? Tem Tem pra te alucinar Fico dividido Sistema partido Já aconteceu comigo Eu não vou mudar mais minha vida, agora é outra Vou tentar entender o que sai da tua boca Só por isso, vivo por isso Vivo por isso, por isso eu vivo Se você quiser entender, então deixa eu te explicar Sangue nobre, água do mar Dinheiro na mão, lendo meu empala, pode acreditar O que não pode essa situação Eu me digo não O que não pode essa situação O que eu não gosto, eu me livro e digo não O que não pode essa situação O que eu não gosto, eu me livro e digo não O que não pode essa situação O que eu não gosto, eu me livro e digo não